Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Neste fim de semana, o tempo prossegue com o predomínio do sol e a expectativa é de que as temperaturas fiquem mais elevadas nos próximos dias. As tardes serão mais agradáveis e as noites serão muito frias com o tempo mais aberto. Conforme a clima a tempo, não há previsão de chuva. Vamos ver como ficam as temperaturas. Aqui em Erechim, no sábado, a mínima será de 6 graus e a máxima de 17. A umidade relativa do ar ficará em torno de 49% e não há previsão de chuva. Em Benjamin Constante do Sul, a mínima será de 6 graus e a máxima de 18. E no município de Severiano de Almeida, a mínima será de 8 graus e a máxima de 20. Já no domingo, aqui em Erechim, a mínima será de 7 graus e a máxima de 18. A umidade relativa do ar ficará em torno de 41% e também não há previsão de chuva. No município de Benjamin Constante do Sul, a mínima será de 7 graus e a máxima de 20. E no município de Severiano de Almeida, a mínima será de 9 graus e a máxima de 22. Mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo, você acompanha ao longo da nossa programação. E no município de Severiano de Almeida, a mínima será de 9 graus e a máxima de 20. E no município de Severiano de Almeida, a mínima será de 9 graus e a máxima de 20. E no município de Severiano de Almeida, a mínima será de 9 graus e a máxima de 20.